Agora 10 horas e 16 minutos, já estamos de volta aqui. Nosso assunto agora é o setor hoteleiro. A gente está em contato com Roberto Gracioso para falar um pouco a respeito desse setor. Roberto, que é o conselheiro fiscal da ABI São Paulo, que é a associação brasileira que representa esse setor da hotelaria, e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo. Roberto, muito bom dia. Obrigado em atender a CBN Campinas. Bom dia, André. Eu que agradeço. Em nome do presidente Ricardo Romã, muito obrigado. E estou aqui à disposição como responsável pela pesquisa do Estado de São Paulo. Legal, Roberto. A gente trouxe já na abertura do programa, o destaque já chamando a respeito dessa entrevista, que a hotelaria paulista mostrou o melhor desempenho da série histórica. E ao completar dois anos dessa pesquisa, o melhor desempenho em três indicadores. Se a gente colocar esses dois anos, a gente pega praticamente a época da pandemia da Covid-19, um setor que acabou sendo também bastante afetado. Como o setor tem atravessado esse período todo? Há ainda reflexos disso ou o setor já está totalmente recuperado? Exatamente, André. Essa série histórica, ela se refere justamente, nasceu essa pesquisa dentro da pandemia, justamente por conta do, parênteses, desespero que a hotelaria sofria naquele momento, o terceiro mês da pandemia, que foi julho de 2020. Apuramos mês a mês os indicadores, com uma série de divisões do Estado, e houve um movimento, pequenas melhoras em alguns setores. Nós setorizamos porque o apelo corporativo teve um comportamento, o apelo lazer teve outro comportamento. E houve melhoras, depois novas pioras, por conta de segunda onda, depois flexibilização, lockdown, tudo isso interferiu. E a hotelaria, por fim, há pelo menos aí uns seis, sete meses, que vem apurando mês a mês melhoras, culminando com esse último mês de junho, com a melhor, com o melhor resultado da série histórica. Agora, pelo levantamento por essa pesquisa realizada pela associação, o que dá para extrair, né, dentre as principais informações, o compilado aí de inúmeras análises feitas, quantas regiões são distribuídas o Estado em que a pesquisa envolveu? Inclusive, tem uma região aqui do Circuito das Águas Paulistas, né? Quantas regiões são avaliadas? É, nós dividimos em 16 regiões, seguindo as divisões de macro-região turística da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Isso foi uma base nossa. Nós temos uma base ponderada de hotéis, inúmeros de leitos de hotéis cadastrados no Cadasturo. Isso foi feito um levantamento científico e serviu de nossa base. E na região de Campinas, nós chamamos de polo corporativo, que seria a região de Campinas, região de Jundiaí, americana, que pega toda essa faixa onde, predominantemente, o apelo é corporativo. E temos o Circuito das Águas e temos também o Circuito das Estâncias Turísticas, que consideramos um polo só, que é o apelo principal lazer. Então, o histórico é, enquanto o corporativo teve uma recessão muito grande e foi realmente um ano e meio de pandemia, até agora, o início desse ano, que realmente começou a apurar números melhores desde o fim do ano passado, ao passo que o Circuito das Águas e as Estâncias de Lazer, com o aquecimento do turismo de lazer regional, por fechamentos de fronteiras e uma série de outras variáveis, o turismo de lazer aqui em São Paulo, no Brasil todo, foi muito aquecido. Então, essa região, que já normalmente tem muito movimento, vamos dizer assim, já é uma região consagrada, de uma oferta atelheira muito boa, uns equipamentos muito bons, teve um aquecimento. Então, essa região do Circuito realmente apurou números muito favoráveis, que nos deu uma média muito boa do Estado, vamos dizer assim, que compensou o corporativo muito fraco. É, até com relação a isso que eu queria te questionar, porque o Estado tem, é interessante em suas regiões, as suas vocações. A gente pega essa região de Campos do Jordão, por exemplo, que dá uma mesclada do povo, do pessoal do interior com o pessoal da capital. A gente tem esse outro lado mais para cá, que pega hotéis fazenda, algo mais assim, também o Circuito das Águas termais, parques aquáticos e tudo mais, e a própria capital paulista, vocacionada, lógico, a esse turismo também de negócio, que foi fortemente afetado pelo lockdown e tudo mais, o home office, congressos todos sendo cancelados. Falando da capital paulista, como que a hotelaria já tem se comportado nesses últimos meses? A capital paulista, na verdade, para efeito de ponderação de pesquisa, ela tem, nós consideramos mais ou menos 40 mil unidades habitacionais, tem num universo de 200 mil, então ela representa quase um quarto da oferta hoteleira. Então, obviamente que com, como você bem disse, André, home office foi um dos fenômenos, a interrupção de eventos corporativos foi outro fenômeno que impactou muito, as viagens, o medo em si da pandemia, de avião, o turismo terrestre favoreceu, então pessoas de outros estados mais distantes deixaram de vir, isso que nós estamos fazendo, as videoconferências, elas substituíram muito o presencial, tudo isso afetou, obviamente, a ocupação não só de São Paulo, como Campinas, que praticamente é uma mini São Paulo, na questão de apelo corporativo, afetou muito. E esse número, obviamente, que puxou os números do Estado para baixo. Mas agora São Paulo já teve uma abertura, já está voltando, nós estamos chamando na BH de demanda reprimida. Tudo que não foi feito, obviamente, que todos precisam fazer, porque organizadores de eventos precisam retomar suas atividades, eventos corporativos, festivos, e toda a cadeia produtiva do turismo precisa retomar. E retomou com bastante força, graças a Deus. Eu acho que a economia, o Brasil em si, não só São Paulo, tem um poder de regeneração, de reinvenção muito grande, e isso está favorecendo nesse momento. A gente tem aqui, no material que eu tenho, fala que a respeito dos três dos principais indicadores do mês de junho desse ano, o primeiro dele é a taxa de ocupação no Estado de São Paulo, que chegou a 60%. Muito tem se comparado, quando a gente está tratando de vários segmentos, um nível pré-pandemia, a gente pega como cálculo de base. Com relação a isso, a hotelaria já está chegando lá ou ainda está longe? Ela está bem próximo já. Em 2019, é a nossa baliza. Eu acho que os hoteleiros, as empresas de turismo como um todo, elas estão se referenciando em 2019, porque foi um ano aquecido, foi um ano de retomada de uma microcrise que houve alguns anos atrás, 2016, 2017. Então, 2018 e 2019 foi um período de muita recuperação. Então, 2019 foi um ano muito bom. E 2020, até fevereiro, eu falando como hoteleiro, que atuava até então, foram anos de recordes em relação aos exercícios passados. Em março, obviamente, com o advento da pandemia, houve aquela barrigada significativa de queda. Mas estamos muito próximos, sim, tanto em taxa de ocupação, quanto em diária média. E esse outro indicador, que nós chamamos de Hive Park, que é a Revenue for a Viable Room, que é a receita disponível, a receita por apartamento disponível, é um indicador que o hoteleiro usa para saber a rentabilidade real do apartamento disponível na prateleira. Esses indicadores, eles estão muito próximos já a 2019, e que esperamos que permaneça assim pelas sondagens que fazemos futuras. Quando o senhor fala a respeito desses três principais indicadores, já é juntando todas essas regiões administrativas, né? Sim, sim. Esse aí é um número consolidado do Estado. Cada região tem a sua ponderação em relação à oferta que tem. Então, por exemplo, a região do Circuito das Águas, eu tenho aqui uma colinha que eu fiz, ela representa 5,67 da oferta hoteleira de São Paulo. Isso eu falo de propriedades com cadastro, porque existem outras propriedades mais simples que nós não consideramos porque não está na nossa base de estudo. Aí nós temos Campinas, que representa 12%, é uma representação significativa. São Paulo é 23,5% e Campinas é 12%. Então, todas elas têm a sua, de acordo com a sua ocupação, com seus municípios, têm a sua contribuição, que na ponderação sai esse 60% agora de junho. Então, as regiões nós apuramos individualmente para que todos os hoteleiros de sua região possam se balizar melhor com seus indicadores, com suas estratégias. E essas são as consolidadas, que são realmente a macro do Estado que dá o norte principal. Com relação ao nível de emprego também, o setor também já recuperou, porque acredito que também tem, em grande parte, tendo que desfazer esses vínculos com os trabalhadores, também há essa recuperação? É, houve um fenômeno, obviamente, vamos dizer assim, inevitável, que foi a dispensa de colaboradores, a dispensa de colaboradores, inclusive com muita qualificação de mão de obra, e, obviamente, que eles se readequaram durante a pandemia, houve recordes de abertura de microempresas individuais, isso quer dizer que pessoas que saíram de alguns empregos acabaram empreendendo em outros setores. E, para voltar agora, é um processo mais lento. A hotelaria usa um dos indicadores, que é o número de funcionários dividido pelo número de apartamentos disponíveis, que dá um número puro, que nós apuramos esse mês 0,45. Mas isso, em 2019, nós temos dados precisos, mas pelo menos das unidades que eu geria, estava na casa de 0,65. Então, alguns hotéis de luxo passam de 1, outros hotéis mais econômicos chegam a 0,3, 0,4, mas a média sempre é 0,6, 0,7. Nós estamos com 0,45. Isso significa o seguinte, a recontratação ainda está, vamos dizer assim, não está proporcional à recuperação do movimento, porque é natural. Primeiro a hotelaria espera o movimento se consolidar para depois completar a sua equipe e vai fazendo à medida que vai, vamos dizer assim, à medida das suas necessidades. Isso é uma coisa natural de mercado. Só para a gente encerrar, Roberto, com relação à previsão para o final do ano, acredito que seja excelente a previsão, melhor final do ano desses últimos anos. Assim desejamos. Há certeza. Inclusive, agora a pesquisa de julho deverá sair em breve, nós vamos fechar agora. Eu já dei uma olhadinha nas respostas que nós temos já. Regiões de lazer, como você citou, Campos do Jordão, foi uma região de extrema ocupação. E isso, a tendência agora no segundo semestre das capitais corporativas sempre foi de maior demanda mesmo. O segundo semestre, em resumo, sempre foi melhor que o primeiro. Então, esperamos isso, apesar de dois adventos que nós teremos, que é a eleição e Copa do Mundo, que sempre tem alguns impactos pontuais. Mas acredito que isso não interfere em nada, muito por conta dessa demanda represada que as pessoas precisam realmente repor as perdas, que não foram pequenas. Quero agradecer ao Roberto Gracioso, o conselheiro fiscal da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui do Estado de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Roberto, pela disponibilidade, por todas essas informações trazidas aqui à CBN Campinas. Em nome da BIH, do presidente Ricardo Romã, eu que agradeço e estarei sempre à disposição da BIH São Paulo para o que for preciso. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia. Agora, 10h27.